Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer essa massa manteigada. Muito fácil de fazer, gente. Uma delícia. Vocês não vão se decepcionar com essa massa. Para essa massa manteigada, gente, nós vamos estar utilizando 600 gramas de farinha de trigo, 350 gramas de açúcar refinado, 150 gramas de margarina, 6 ovos inteiros, 250 ml de leite integral. Vou usar aqui uma colher de sopa de fermento em pó químico e essência de baunilha para saborizar esse bolo, gente. Bora lá fazer? Estou aqui, gente, quebrando o ovo um a um, para não correr o risco de ter uma surpresa. O último, gente, sexto ovo, eu vou pôr na batedeira. Gente, para não ficar com cheiro de ovo, já vou estar colocando aqui, ó, uma colher de sopa de essência de baunilha. Só dobrar de rolinha aqui, para mim está colocando açúcar. Gente, agora eu vou estar colocando açúcar aqui, ó, já temerei o açúcar. Viram como cresceu essa... essa gemada, né? Na verdade, com a gemada. Agora eu vou estar colocando prosseguimento aos outros ingredientes. Agora eu vou estar colocando aqui, gente, 250 ml de leite. E os 150 gramas de margarina. Levar para o fogo, para ferver. Para estar colocando nessa massa. É a massa manteigada. Gente, agora que eu já bati... Estou tirando daqui. Transferindo para uma... Outra vasilha. Então, gente, agora a gente transfere esse conteúdo aqui, desse bowl aqui para essa bacia. Estou misturando a farinha. Vira como cresceu essa massa? Esses ovos, né? É quase que o merengue. Então, ficou merengue que eu não bati as claras sozinha, né? Mas para uma gemada mesmo, gente. Então, gente, agora a gente vai tapando a farinha de trigo aqui, ó. Peneirando ela. Sempre peneire suas farinhas, gente. Para acerte o bolho de vocês. Aqui está tudo bem pesadinho. Tá tudo bem pesadinho. Colocar mais farinha, gente. Não precisa ver que a massa está cheia de ar, né? Tá beleza essa massa. Maravilha de massa, gente. Dizem o que vocês estão achando da minha receita, do meu canal. Se inscreve aí no canal, gente. Deixe seu like. Comenta, compartilha com os amigos. Com a família. Com os parentes, gente. Ajuda aí meu canal a crescer, meus amores. Esse bolinho que eu estou fazendo. Para minha filhota. Eu nunca falei para vocês, né? Mas as minhas filhas são gêmeas. E estou fazendo bolo para uma delas, né? Porque a outra não está aqui. Vocês devem ver, né? Que eu fico na praia. Eu falo que estou no litoral. É na casa da minha outra filha. E a gêmea dessa que está aqui comigo. Então, estou fazendo bolo para essa. Quando a outra vir, né? Eu vou fazer um bolinho para ela também, gente. Essa pandemia, né? Não dá para ficar muito para lá e para cá. Estão vendo que massa bonita? Ainda vou estar pondo aqui o leite com a manteiga. Fazer acabando a farinha de trigo aqui, ó. Agora, gente. Eu vou estar pondo o leite com a manteiga aqui, ó. Margarina, na verdade, né? Fala massa manteigada, mas é margarina, gente. Não precisa se preocupar, né? Que vai escaldar a massa. Não vai, não. Está pesada a massa? Não vai estar, não, gente. Está bom? Aqui ainda vai fermento. Lembrando que você não bate muito o trigo para não desenvolver o glúten, tá? Vai pondo aos poucos aqui, ó. Nossa massa, deliciosa a massa. Maravilha de bolo, gente. Vai aderir todo esse leite aqui, ó. Está muito boa. Vou colocar o último leite aqui, ó. Vou botar o fermento e levar para a forma. Colocar na forma e levar para o forno, gente. 180 graus. Já está superaquecendo lá, né? Gente, agora, por último, a gente coloca uma colher de sopa de fermento aqui, ó. Bem generosa. Colher de vó, vó de mãe, né? Estoura bem para ela dissolver bem o fermento aqui no meio. E a nossa massa aí está pronta, gente. Agora vou estar colocando na assadeira. Bom, gente, eu fiz aquele esmoldante caseiro. Eu tenho receita aqui no canal. Se vocês quiserem, eu vou deixar um card no vídeo para vocês assistirem o vídeo de como faz esse esmoldante caseiro. E essa forma aqui, ela é aro 28. 28 por 8 de altura, tá, gente? A massa aqui agora, ó. Vou levar para o forno. Se você tiver aquelas forminhas menores, dá para fazer duas massas, gente. Quer dizer, duas assadeiras, essa massa aqui cabe. Uma assadeira, assim, de uns 15. Ou aquelas lá de baixinha de 5 centímetros. Dá para fazer duas massas. Aqueles lá é nut cake, né? Não sei falar isso direito. Dá para fazer naquelas assadeirinhas lá. Montar um bolo legal. Com massa amanteigada. Agora, gente, a gente bate aqui para tirar a carne. E eu vou levar para o forno, tá? Aí, quando estiver pronto, eu trago para vocês verem, tá, meus amores? Gente, agora que eu já tirei do forno esse bolo aqui, ficou uma hora no forno. E agora eu vou estar cortando ela para mostrar como é que fica a massa para vocês. Mas é só isso que eu vou mostrar, tá, gente? Porque eu não vou mostrar confeita no cebolo aqui, não. Não tem muita habilidade ainda com essas coisas. Mas eu pretendo muito aprender. Olha que massa bonita, gente. Fofinha, macia e bem estruturada, ó. Porque vai aguentar. Dá até para fazer um bolo de andar com essa massa aqui, gente. Então, meus amores, essa é a minha dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E vocês viram, né? Até quem não tem a batedeira planetária, dá para fazer, viu, gente? Dá para fazer sossegada. A minha massa manteigada. Dá para vocês fazerem bolo de aniversário. Dependendo do que, até um bolo de casamento, né? Então, meus amores, essa é a minha dica de hoje. Opa, aqui está presinho. Quise comprar um cortador de bolo. O recheio ali em duas camadas. Olha só como que ficou, ó. Ficou muito bom, gente. Então, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.